No último final de semana, aconteceu os Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul e os atletas de Três Lagos conquistaram medalhas de prata e bronze, além de representantes nos Jogos Brasileiro. A fase estadual das modalidades individuais dos Jogos Escolares aconteceu na capital com mais de 700 atletas inscritos, onde estudantes de 79 cidades disputaram medalhas de ouro nas modalidades atletismo, badminton, ciclismo, judô, taekwondo, vôlei de praia, tênis de mesa e westerling. Os atletas de Três Lagos fecharam a competição, trazendo para casa duas medalhas de ouro, duas medalhas de prata e um de bronze. No atletismo, aluno Pablo dos Anjos ficou em terceiro lugar na prova dos 800 metros. No ciclismo, foi o estirante João Rafael. E atenção, hein, João Rafael? Não vou marcar fazer uma entrevista com você, meu irmão. Ciclismo tá com o pai aqui. Representou muito bem a cidade e foi vice-campeão, lembrando que esta é a primeira vez que Três Lagos participa desta modalidade. Diretor, pode encher a tela. Teve prata no judô também, com a atleta Maria do Santo chegando à final contra a campograndense Mara Ximenez, campeã pela categoria meio-médio, menos de 57 quilos. Quem avança para a fase nacional, adivinha? São as atletas Ana Laura Cordeiro e Vitória Barreto, ambas do atletismo. Ana Laura venceu as provas dos 400 e 800 metros, respectivamente, no arremesso de peso. Vitória também foi campeã aí na distância de 13,36 metros. A fase nacional acontece em Aracaju nos dias 1º a 18 de setembro, com as delegações de todas as modalidades. Feito isso, tá aí a vitória, que eu ia falar o professor ali. E aí, esse de vermelho com branco é o atleta de ciclismo de Três Lagos. Parabéns pra ele, vou marcar a entrevista com ele urgente. Rapaz, enfim, achamos um ciclista que tá disputando provas.